Um pouco do Nordeste Por que a vaquejada não para, por que, por que a vaquejada não para, para o redor Três dias de vaquejada, três dias de pó, vaqueiro quer vaqueiro, toma veneno e não morre Três dias de vaquejada, três dias de pó, na hora da disputa o vaqueira que resolve Três dias de vaquejada, três dias de pó, toma veneno e não morre Três dias de vaquejada, três dias de pó, na hora da disputa o vaqueira que resolve Os fora pendurada na seca O quarto dormindo na rede Os cavalos tudo solto Tratado tudo bem Que moído foi esse? E vai não descer pro açude Pra curar essa ressaca Pra lavar uma cerveja Os cusco panelada Mais tarde tem disputa E a tropa tá afiada Porque a vaquejada não para Porque a vaquejada Tô com vontade de beber, viu? Três dias de vaquejada Três dias de porre Daqui a pouco nós tomamos com força Três dias de vaquejada Três dias de porre Na hora da disputa O vaqueira que resolve Três dias de vaquejada Três dias de porre Só vai bebendo Maratona e divulgações O homem chegou Vaqueiro quer vaqueiro Chama, chama, chama Chama na pegada No swing Parque vaquejada Boas-vindas Um pouco do nordeste Também tá com dor de luz Alisson Zeders Um pouco do nordeste Essa mulher enlouqueceu Segura gatinha vai Minha tomada sou eu Segura gatinha Não cai do galope Ao vivo, ao vivo Olha Segura gatinha Pra não cair Segura gatinha Pra não cair do galope Só pra lembrar Vai, vai, vai Vai, vai Essa mulher enlouqueceu E ela capa em cima de mim Ela pirou de vez Tá dizendo que eu sou teu cavalinho Mas ainda assim Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai Do cavalinho Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai Olha popoque Popoque, popoque, popoque Segura menina Não cai do galope Popoque, popoque Serra uma pisadinha Na onda do porró Popoque, popoque, popoque Popoque, popoque Popoque, popoque Vai na palmadinha Vai, vai Da palmadinha Vai, vai Vai, vai Vem na palmadinha Popoque, popoque Segura gatinha Não cai do galope Popoque, popoque Popoque, popoque Segura gatinha Popoe Saia perto Vê seu só E subi a poeira Popoque, popoque Popoque, popoque Segura menina Quem lembra dessa aí Vamos fazer mais um sucesso aí assim ó Chama da Catra Volta pra arregaçar meu garoto Vamos, acabou Se morra meu filho Atualizou de novo Vamos, barulha, todo mundo feliz Menuzê Volta na nave meu garoto Vamos, pancada de forró Se morrer de vento Todo mundo feliz Menuzê Fechou no barulho Estudeu Volta pra tocar aí no gol Mas cabuloso do Brasil Bora me apanhar o show Volta pra cima no potenai Aí no Fox Titãs É show Vai Império de homem também tá com nós Vamos aparecer loucas É show do barulho, garoto Escutiu Valgo na máquina Vai vir tocar Vai vir tocar Falei que o barulho, garoto que o balançado vai tocar Chama a galera Vai ser tão bom O Vinicinho caprichado na cordeirão Eu vou pra lá que eu vou, eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra lá que o balançado vai tocar Chama a galera Vai ser tão bom O Vinicinho caprichado na cordeirão Mas eu falei que, ei maninha, esse porro é Que a mulherada tá bebendo igual o som Ei maninha, esse porro é aonde A mulherada tá bebendo igual o som Eu vou, eu vou pra lá que eu vou, eu vou pra lá que eu vou, eu vou Vou pra lá que o balançado vai tocar Chama a galera Vai ser tão bom O Vinicinho caprichado na cordeirão Que eu vou, eu vou pra lá Eu vou pra lá, eu vou pra lá que o balançado vai tocar Chama a galera Vai ser tão bom O Vinicinho caprichado na cordeirão Toca aí, voz terrorista Mônica caceteiro Com de qualidade A Bahia Jornil Produções O rei do forró A rei do chaveiro Boteco do Muti Boteco JK Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vai Sou sério Não vem, não vem, não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Deixa o recado na caixa bochal Eu saio pelas ruas Ela é meu primo É uma guida da bala firma Balança, segura Vem comigo Encontro nas ruas Se você deixou 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 Encontro na cama Seu pé Como que ficou Será que eu errei É de amar demais Vai lá que sai Eu pelas ruas Só te procura Balança Segura Vem comigo Ao vivo Será que é a menor A gente tá no tempo Será que é a menor A gente tá no tempo Esquecer Eita Preciso ouvir Nossa intenção Preciso acalmar meu coração E bate muito forte Por você Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Show! Bota de Atena e Iphones Todo mundo dança, Jorge Segura, Pipinho Bora, Max Segura, vem Olha isso, desce a mim Doce no rei Alô, meu morerim O homem se apaixonou Só é madrugada E eu sozinho, sem o bem Eu deixei recado na caixa pochal Eu saio pelas ruas A te procurar Vou rascar e arrecadou Vai! Será que é melhor A gente dá no tempo Será que é melhor Eu tentar Te esquecer Preciso ouvir a sua pressão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor Por amor Eu sou capaz De enlouquecer Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Vou tentar Deixar acontecer Por amor 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 Sozinha na parede Chama na parede Eu te deixo Eu vou Pede incomodado E tu vai tomar Sem parar Toma Toma Tu vai tomar Toma Em nome de Toma Para o Luiz Aressão, para o Lilian, para o Edul, Lilian, churrascaria e pocho altas horas, para o Jair, Rafael Reis, tamo junto, viu? Olha o crédito, cadê tudo, meu filho?